Voltando para a segunda parte da pique do EDC, né? Que a gente encontra caçando aí, né? Vamos lá, estamos chegando aqui já. Vamos quebrona. Estamos chegando aqui. Está vendo o cavalo aqui? Está vendo o cavalo aqui? Está assandrona aqui. Demorou bastante. Estava começando a achar que tinha se assustado com todo o papo sobre deuses e pesadelos. Falei que viria. Bom, grande caçadora de artefatos, o rastreamento foi tão fácil quanto você disse? Não, mas depois de estudar a ilha, descobri nosso próximo passo. Levo você até lá, se estiver pronta. Vamos lá. Vamos para o próximo passo. Essa expedição em dupla está ficando chata. Como se fosse simples achar um artefato antigo que foi escondido há muito tempo. Vamos lá. Imagino que esteja caçando esses artefatos há bastante tempo. Vamos lá. Sim, um bom tempo. Como foi que começou? Curiosamente com uma viagem que deu errado. O que exatamente vamos fazer quando entramos? Encontrarmos o artefato. Vou levar para bem longe da ilha por segurança. Para um lugar em que ninguém possa usar o poder dele para o mal. Poder? Então é algum tipo de arma? Nas mãos erradas... Uma arma que não deve ser usada? Parece a opinião de alguém fraco demais para controlar o poder dela. Pode parecer estranho para você, mas confie em mim. Não subestime esse poder. Chegamos. Caralho, ela sai do nada. De algum modo, essa formação rochosa vai nos ajudar a achar o artefato. Acho que é um tipo de enigma. Bom, é claro que é. Já que é especialista em brincar com pedras, comece a solucionar então. Como é que é o desenho? Nossa, o laço ficou lindo. Ok. Nossa, o que é o desenho? Caralho, o desenho aqui é bem complicadinho, né, velho? O desenho que eu vou falar para você. Bem complicadinho. O desenho aqui é o desenho. Nossa senhora. Nossa, mano. Esse desenho de que está pulando. Quero conhecer esse aqui mesmo. Eu não sei se algum lado esse aqui é mais ou menos A minha mesa parece que tem que ser algum lado tipo assim O desenho está aqui, tá ligado? O desenho está aqui, tá ligado? É aquele esquema Tem que achar o posicionamento certo do negócio Entendeu Ah Ah Mano, parece uma agulha Apenas se fosse para cá, velho A hora que eu vim para cá, velho, nossa mulher Hummm O que é isso? Há uma força aqui. Invesível. Ele tinha... Ele tinha dado uma piscada ali no... No meio que o orçamento da água. É isso? Não tem nada. Ah, é claro que não consegue ver. Não tem minha visão aguçada. Por acaso essa visão aguçada é de família? Quem são seus pais? Tenha cuidado e foco. O pai dele é Odin, pô. Que pai de todos. Parece a ilha de Skye. Mas tem um monte de marcas. Será? Não. Não pode ser... Um mapa? Eu não achei necessário falar o óbvio. É bom. Que marcas são essas? Tem vários triângulos. E um X. Não muito longe daqui. Playstation, Playstation. O que estamos esperando? O X marca o lugar. É mesmo? Caralho, que novidade. Tá muito longe o bagulho? Então, você passa os dias só atacando mulheres desconhecidas em cemitérios ou tem outros deveres? Cuido do meu povo. Temos um assentamento. Ravenstorp. Deve ser bom. Parece que passei uma vida inteira viajando sozinha. Você fala como se... Quantos anos você tem? Mais do que imagina. Mas todo mundo diz que tem um rosto jovem. Será que ela tá com um cajado ainda, velho? Que grandão esse pássaro voando sobre você. Ela se chama Sunin. Tive um pássaro. Há muito tempo. Uma águia chamada Icarus. Prefiro corvos. Águias são muito... Divinas? Chamativas. Será que Whippers morreu? Não, não. Será que... Não, não. Ele não morreu porque... Ele deve tá... Ele deve tá ocupando ainda pelo... Porque... A gente... Quando a gente entra lá. A gente assume... O lugar do palha-caçando. A gente acaba ficando com o cajado dele, né? Então... Ele não tava com a gente lá. E daqui a pouco também tá chegando um delicioso Ragnarok, né, gays? Que silêncio. Está pensando em jogar outro machado na minha cabeça, não é? Não. Só não me forço a preencher o silêncio, como você. Ótimo. Aquela luta me cansou muito. Não sei se estou pronta pra outra. Você não pegou leve comigo também? Isso foi... Foi um elogio? Vocês vão te pegar, hein? Ainda mais quando eu vi a Cassandra... Eu peguei geral lá no joguinho, né? Mesma coisa com a Eva. Não tem nada aqui. Fique aqui. Por quê? Não pode confiar em mim? Ou pelo menos fingir pra andarmos logo? Certo. Como você sabia? Muita prática. Muita prática. Outra enroscada. Podem ser atraídos pelo templo. São muito persistentes. Estão... Falando sua nenhuma. Menos coberta. Não tem um dos liga. Não tem um do mundo por mim. Estão ir em mim! Estão indo para os homens, ou não. Estão indo para a outra! Muita prática! Não tem outro nome! Já vi isso Vamos ter que colocar fragmentos, chaves no pedestal Assim vamos abrir Não, precisamos conversar As pessoas que nos atacaram estavam falando sua língua? Já falei que ficaram loucas por causa do artefato Cassandra Eivor, quando vai perceber que eu vim pra ajudar? Certo Viemos até aqui juntas Acredito que tenha boas intenções Obrigada E se diz que não está escondendo nada Eu acredito Talvez tenha sido minha vinda à ilha de Sky Ativou os poderes do artefato Mas não é uma certeza Ainda que seja verdade, é mais um motivo pra eu tirar ele daqui Não, é mais um motivo pra ir embora Pra que eu possa tirar ele daqui Já fez o bastante Não confio em você, Cassandra Não confio em você, Cassandra Você não sabe com o que vai se meter Precisa da minha ajuda Eu sei o que devo fazer a partir daqui E se aqueles homens estão atrás de você Será mais fácil continuar sozinha Eivor, por favor Você nunca viu poderes como os desse artefato Não é poderoso demais pra mim Além disso Vou usar essa arma melhor do que você, com certeza Ótimo Tá Eu já me cansei de você É insuportável Toda essa arrogância Vai ser seu fim, Eivor Ainda tenho que achar todos os fragmentos pra abrir a porta Melhor andar logo Abreu Os fragmentos tão... Tão longe, viu? Tem um aqui do lado Nossa, o fragmento tão longe, viu? Peguei esse aqui de cima A gente deu os cortezinhos no vídeo, mano Porque se não Você viu Uma hora só de vídeo O cara não sobe, velho Você viu Tchau Vamos lá, meu filho Vamos lá É melhor que não me vejam por aqui Tem que matar alguém aqui, né? Tem que matar alguém, será? Pra pegar esses artefatos? Tem que matar alguém Não tem que matar alguém Ah, mas... Tem que matar alguém 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 Mas que... É cuinha de troca! Deve ser um dos fragmentos que preciso colocar no pedestal. Peguei um. Mano... O outro tá 2km... Esse aqui tá mais perto, cara. Dá pra gente ir lá nele, mano. A gente vai pegar esse daqui. Eles tão tudo... Possuído pela maçã. Se eu não me engano, esse artefato que eles tão falando... Pelas, tipo assim... As características que eles tão... Se eu não me engano... Provável que é a maçã, cara. Provável que é a maçã. O artefato tá na água. Olha, ele tá do outro lado, cara. Ah, ele tá do outro lado... Do jogo, cara. Olha onde que o artefato tá. Mas... Vamos dar um cortezinho aqui. Então... Vamos dar um cortezinho aqui. Vou pegar esse... Esse artefato aqui. É o que tá ali, né? Deixa eu pegar esse artefato aqui primeiro. Hum... Vou chamar meu barco aqui. Vou chamar meu barco pra você. Tá personalizado? Tá personalizado. Entendi agora. Vamos liberar dela! Vamos liberar dela! Toca uma canção! Poxa, mas tá tocando música, não? Vamos! Poxa, calma! Vamos! Vamos tocar uma musiquinha ali, mas... Os caras estão tocando era nada ali, né mesmo? Os caras pra tocar uma musiquinha, os caras vão tocar uma musiquinha, né? Claro, sim. Agora vamos fazer uma... Uma cantinha de um dia da hora, tá ligado? Se me virem, não vai ser comigo. Não vai ser uma barca de um jeito. Não vai ser uma barca de um jeito nenhum. Não vai ser uma barca de um jeito nenhum. Não vai ser uma barca de um jeito nenhum. É assim que faça! Solta aqui, combate! eu quero saber que tem uma porra da não tô achando nada Ah, tá ali. Parece que fica tudo dentro de... das caverninhas, né? Aqui mesmo? Ué, que bom, velho. Precisamos tomar cuidado por aqui. Pegamos dois já. Agora outro a gente vai fazer um cortezinho, guys. A gente já volta, beleza? Chegamos aqui, rapaziada. A gente deu um cortezinho, né? Chegamos aqui de mais um bar. E, rapaziada, logo quando vocês forem pegar uma das... uma dos... um dos... como é que fala? Um dos acepatos, né? Que tá ali embaixo. Vocês vão vir aqui, vão matar uma caninha. Vocês vão abrir esse baú aqui. e vocês vão estar encontrando a lança do Leonidas, velho. Se vocês estiverem chegando aqui e a... já cai ali, já passa ali. Mato, os carinhos e tudo. Vocês vão estar pegando a lança do Leonidas, velho. Vocês vão estar pegando a lança do Leonidas, velho. Um monte de legras ali. Hum... Ficando um esquema já. Aí, eu vou cair aqui, cara. Cadê o... Cadê o artefato, velho? É uma parte do macho. Ele tá ali em cima, cara. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui macho meio que é à toa, velho. E, puta, que matou ali o cara, velho. Cara ali, você matou, cara. e aí mata esses caras aqui não sei o que é eu vou colocar meu inimigo lá e o cachorro e aí o que você vê é isso aí é muito fácil né eu não quero estar ali embaixo Eu não vejo ele, se é preocupado, deixa eu dar uma olhada aqui Todo mundo está ali embaixo Deve ter algum lugar para a gente ir Deve ter algum lugar para a gente descer Todo mundo está dando que está ali embaixo Deve ter algum lugar para a gente descer Deve ter algum lugar para a gente descer Se a gente desce ali, ele não aparece nada para a gente Não aparece para a gente Deve ter algum lugar. Deve ter algum lugar para a gente descer Pode ser que a gente tenha de goshitar agora Atefato 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 O Eu nunca tinha visto ainda no Assassin, pelo menos, eu não tinha visto ainda, por enquanto eu não tinha visto ainda nada antigo aqui no Assassin, cara. Então, pra ter noção aqui, daqui a gente consegue naquilo ali, a mil metros, a gente consegue chegar naquilo dali. Deixa eu chamar meu barco aqui. Ah, cadê? Tá meio errado. Deixa eu chamar o Dracaro, deixa eu chamar o Dracaro ali. Consegue... Consegue ir nos ali pra frente já, ó. O vídeozinho foi um pouquinho grande, hein, guys. Vocês botem aí. O problema é que muita gente já viu, né, guys, que eu não tava conseguindo atualizar o game, tava com muita coisa no console, muito vídeo gravado, então eu vou tá postando aí essa semana, vai sair no vídeo aí. Vamos tá... Vamos tá fazendo todas essas... Essas missões aqui, né. Então... Já fiquem ligados aí, já. E a gente já vai tá... Portando mais vídeozinho pra vocês, véi. A partir do ano que vem aí, vai ter... Vai ter vários vídeos, várias coisas. Então... Tá ficando o esquema já aqui. E vai tá da hora, véi. Tá da hora, então. Tá da hora, então. Tô dando um ronezinho de marco até, mano. Tô dando um ronezinho de marco até, mano. Pra pra cá já... Já acaba, né. A gente continua. Tô mandando pra lá, mano. Tá madura, cheio de sangue ali, ó. Peito ali. Tô matando carinha ali, né mano. Tô matando carinha ali, mano. Tá madura, mano. Tá comendo. Tô mexendo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Tô comendo. Tem uma chave aqui. Tô logo pegou aqui. Tô atrás da cachoeira, não. Tô comendo. Tô comendo alguma coisa pra trás da cachoeira aqui, né. Tô comendo. Aí ele já tá aqui, vendo lá, ó. Pê... Pê... Pegamos mesmo. Pê... Tô... É bom. Vamo lá. Pê... Pegamos! Que gentileza de entrar no Poço das Fadas e ser meu sacrifício para elas. Você quer saber se pode me matar? Desde que os pesadelos começaram, as fadas sussurram no meu ouvido, prometendo poder em troca de sacrifícios. Até me levaram a um dos seus tesouros pelo esforço, um fragmento belíssimo. Então, por favor, entre no poço. Fadas são traiçoeiras. O fragmento não está mesmo mexendo com a sua cabeça? Ando me sentindo estranha. Pode ser que tenha razão. Leve esse fragmento para bem longe de mim, por favor. Vamos lá no outro. Quer café? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Agora outro fragmento aqui Vamos lá 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 Vamos lá